E aí pessoal, beleza? Primeiramente forte abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco Passando um pouquinho aqui na obra, mostrar pra vocês aí como que tá ficando, ó, isso vem tá agarrado ali trabalhando Esse pilar já começou a surgir, aí né, olha só que coisa legal Porém ainda vai ser muito mais alto que isso, isso é só uma parte dele Olha na onde que esse pilar vai, até ali em cima Vai ficar um vão bem grande, um espaço bem legal no meio E depois é a cinta, o piso, rebateu um piso legal ali E essa terra, aí joga essa terra toda lá pra dentro O sol tá rachando, tá quente demais, os meninos trabalhando, o burro que tem sombra ali do lado E na hora que colocar a cobertura, né, vai ficar bem legal isso daí Aí é bom que ele tá bem mais alto, a hora que jogar a areia aqui, a areia não vai pra lá Então isso vai ser bem legal, pode tirar o nível, né, tudo certinho Vai ficar bom pra caramba mesmo Aí eu vou ter que ver uma máquina mesmo, não tem jeito, pra poder tirar essa terra E jogar aqui dentro E esse entulho aí vai jogar pra cá pra compactar, né, fazer uma terra Vai ficar muito alto E esses pedaços assim, ó, vou ver com o pedreiro pra fazer tipo um gancho bem feito E chumbar na cinta que vai passar ali Assim dá pra amarrar a corda lá pros cachorros ficarem pendurados, né, morder o mordedor e tal Vai ficar pendurados Vai ser bom, vai ser bom Ai meu Deus do céu, o negócio da minha ansiedade que é demais A minha cinta tá indo bem, graças a Deus Ai Ô solão, hein Solzão brabo Ficam dias que também a gente tá tudo coberto, com fé em Deus Meter teião nisso aqui de fora a fora E boas E até agora, né, pra fazer isso aí Foram 31 sacos de cimento Ai meu Deus do céu Meu cimento já era aí Acabou praticamente tudo já Só ficou meio ali Agora eu vou ter que pedir mais cimento Mas tá bom Bora E o seguinte, gente A respeito daquela cachorrinha que a gente tinha mostrado um dia Que ela tava aí na porta, uma mocinha, né Que a vizinha aqui adotou Infelizmente não deu certo, ó, na casa dela Infelizmente a cachorra tá, pelo visto, tá quebrando as plantas, tudo Tá dando trabalho lá e outra Como a cachorra infelizmente é de rua Tá acontecendo que é só abrir o portão e ela corre pra rua de novo Então tá meio complicado Beleza? Então você que tá acompanhando nesse vídeo Quer adotar uma cachorrinha Dá uma olhadinha nessa cachorrinha aí pra você ver É uma cachorrinha mansinha Uma cachorrinha maravilhosa E está parada ao sal Beleza? Olha aí Milica 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 Vem cá Vamos lá Aqui, você vê Isso Qualquer coisa chama a gente lá no Instagram Beleza? Arroba Francisco Cães Brasil E aproveita também pra seguir a gente lá Beleza? A gente tá aqui só de boa Mordeu você, nega? Gente Mas é isso aí Depois eu vou voltar a mostrar pra vocês um pouquinho mais da obra Devagarzinho Tá lindo, né? Fiquem todos com Deus Segue a gente lá no Instagram Dá uma força também lá no Kawai Tá certo? Um forte abraço Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL